oi 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 aqui é carmas bruce nós voltamos com mais minecraft multiplayer e vou tentar fazer um update aqui do que está rolando está rolando mais prateleiras deu uma caprichada nas prateleiras mais planta estou querendo que vire um viveiro aqui em cima aqui mais planta também com vaso grande muito vaso grande aqui também mas o grande aqui também a lixeira vou jogar vamos jogar alguma coisa fora vou jogar esse dark oak fora olha lá pronto você coloca dentro da lixeira tudo que ficar na lixeira vai embora pronto lixeira usa com cautela acabou não tem mais uso com cuidado né a lixeira aí eu fiz uma lixeira aqui eu acho que eu fiz uma outra lixeira aqui também vamos pegar alguma coisa para o lixo aqui ó aqui ó deve ter um um lixinho aqui que charge efe punch one pronto deep strider one está fora vamos lá aí chega aqui ó lixeira usa com cuidado botou lá acabou pronto não tem mais ela consome o item ela consome sumindo o item ela consome olha lá o fafes fabaiano famoso fabaiano então agora eu aprendi a fazer a fogueira é aprendi a fazer a fogueira com sol sendo facinho ela ajuda as abelhas a continuar a pegar o mel ontem noite tá aí o que eu consegui fazer porque vou te falar que dificuldade mas conseguir fazer o a skin do rei lo ver tchan aqui é o o covil do fafes que eu fiz para ele pois ele coloca uns itens aí botei uma um pouquinho de história de li aqui para poder ver enxergar poder curtir visu visu ficou legal um capacete do rei lo muito bem então temos aqui os dois bonecos vamos ver mais update a casa da bruxa no app date que mais que eu fiz ao mapa grande como laveu mapa grande o mapa grande é novidade que deu mapa grande é aqui em cima não é aqui ó é aqui é o que deu nova grande aqui aqui um monte update vamos ver é aqui também ó pegou a metade da minha cabeça cortou pedaço do meu corpo ali olee vamos ver ir olha aí vamos ver vai 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 vaiger ar e CHRISTORTAMENTE muito bem agora acho que não tem mais meu o atm de não que eu fiz aí ali, muito bem, a gente, é, era só um apetite, engraçado, eu passei esse mapa, ah, no bunker do Antônio, vamos lá no bunker do Antônio, bunker do Antônio, olha o mapa lá, aí o mapa grande agora, o mapa grande, quem que é isso, Pigman, aonde, cadê esse Pigman, ah, não sei, mas de qualquer forma ficamos por aqui, ah, mais uma lixeira, estou espalhando lixeira para todos, olha lá, uma peninha, vamos jogar a peninha fora, pronto, haha, lixeira para todo lado, essa lixeira, é, eu vou ficar por aqui, e a gente se vê com mais um episódio de Minecraft Multiplayer, provavelmente eu devo anotar um pouco disso aqui, num livro e eu tiro essa parede, então, falou, até mais, bye bye, see you later, e tchau!